Estamos voltando a conversa com Guilherme Boulos. Boulos, você falou mais cedo um negócio curioso, que durante essa ocupação na Paulista de 22 dias, teve gente que se aproximou disso, olha, até mês passado, até pouco tempo encarava isso aqui como vagabundo e tal, e agora eu entrei no movimento. Existe uma distinção, acho curiosa, quando a gente fala, por exemplo, da origem até do Lula como sindicalista, porque de certa maneira o sindicalismo está inserido dentro da estrutura capitalista, do trabalhador com o capital, é mais fácil entender. Agora, quando a gente fala do MTST, obviamente o sistema encara isso como uma ameaça, como algo que tende a um receio de desestruturar o sistema, é algo visto com mais terror, com mais medo. Como é que você contorna essa forma diferenciada justamente para poder atingir a população e dizer, não, peraí, vocês não estão entendendo o objetivo? De fato, há uma demonização, como há com o movimento sem terra, há com o movimento sem terra, porque tocam no tema da propriedade. A sagrada propriedade privada, em tese, é questionada por esses movimentos. Agora, veja, é preciso dizer, e eu acho que esse é o caminho para dialogar com as pessoas, Pabllo, que o direito à propriedade não é um direito absoluto na Constituição brasileira, ao contrário do direito à moradia, por exemplo. O direito à moradia é um direito absoluto na Constituição, está lá no artigo 5º. Aí você está falando da função social. Claro. O direito à propriedade, ele tem uma relativização, que é que a propriedade precisa exercer uma função social. Então, eu tenho a propriedade, ganhei por herança ou por grilagem, como é muito comum na história brasileira. Agora, não basta. Eu preciso, essa terra precisa cumprir uma função social. Isso é exigência constitucional. Isso não são os comunistas que estão dizendo. Isso foi a Constituição cidadã moderada do Ulisses Guimarães que diz. Então, o fato é que o judiciário brasileiro e a maior parte dos proprietários brasileiros não estão nem aí com a função social da propriedade. As terras ficam vazias, ficam vazias porque especulam. Então, você deixa no meio urbano. O que é muito comum quando você vê um vazio urbano, um terreno ocioso? O cara deixa a terra vazia. Aí, ele faz lobby, ele tem os vereadores no bolso, ele é amigo do prefeito, para chegar ao investimento público naquela região. Chegou o que seja, uma via, passa uma linha de ônibus, um metrô, numa região mais distante chega saneamento, o que acontece com a terra dele? Valoriza. Então, esse é o mecanismo básico da especulação imobiliária. Você deixa lá o negócio sem função social nenhuma, espera, não só espera, você mexe os seus pauzinhos para chegar a uma melhora naquele local e, com isso, você depois vai construir ou vender aquilo por um preço exorbitante muito maior do que o original. Agora, muito embora os capitalistas gostem disso, os proprietários gostem disso, eu sinto dizer que isso é ilegal no Brasil. A especulação imobiliária com uma terra que não cumpre função social, ela é ilegal e, por isso, a ocupação é legal. Você ocupar uma terra que o cara não exerce a posse, que está jogada, muitas vezes, devendo milhões de impostos para o poder público para dar uma função social para essa terra, isso é legal, é legítimo. E por isso que o movimento trabalha com as pessoas que participam, mas também com as que não participam, de mostrar que, ao contrário de serem os demônios comunistas, nós estamos fazendo a lei ser cumprida. Agora, o que é mais sintomático da realidade brasileira é que mesmo um movimento que está lutando por moradia, moradia, um direito básico, você, no século XXI, as pessoas precisarem ocupar e se organizar para lutar por moradia, é o ódio do Borogodó. E este movimento que está lutando pelo direito básico à moradia, baseado na Constituição do país, é tratado como criminoso, terrorista, comunista, assusta. Essa é a elite brasileira. Quando a gente fala de comunicação, algumas vezes, quer dizer, você falou da elite brasileira e é fato, a gente tem uma das elites mais mesquinhas do mundo. Tanto que elas chegam ao ponto de apoiar o que, sem dúvida nenhuma, nós consideramos como um golpe. E a manutenção desse golpe, apesar de tudo que se revela sobre o governo Temer, em que, inclusive, desmoraliza a própria bandeira do Somos Anticorrupção, você não pode dizer que é anticorrupção se você não vê nenhum problema em criar um ministério para proteger um ministro. Se você não vê problema em um ministro que pressionou outro para um interesse imobiliário particular. Se você ajudou a botar essa turma que está envolvida organicamente com corrupção. Não adianta vir com o papo de que é anticorrupção. O que é que o governo Temer faz, apesar de todos esses absurdos, que ainda assim é tão importante para essa elite brasileira querer que se mantenha isso? Essa é a natureza do golpe. O golpe no Brasil não é, essencialmente, ter um presidente que não foi eleito. Claro, isso é parte do golpe. Mas o maior golpe no país é ter um programa que não foi eleito. Não só não foi eleito. Você ter a aplicação de um programa que jamais passaria pelo crivo do voto popular, se alguém chegar numa eleição e dizer olha, o meu programa é acabar com a aposentadoria, tem que trabalhar 49 anos, contribuir 49 anos para ter a aposentadoria integral, é destruir a CLT pela terceirização. Meu programa é congelar investimento público pelos próximos 20 anos. Este é o meu programa. Você não vai ter 1% na eleição no Brasil. Então, a grande malandragem do golpe de 2016 é o que está acontecendo agora. É ter um atalho para botar no poder uma turma que não tem nada a perder. Este é o tema. O Temer, o Temer, ele pode fazer as maiores atrocidades. Ele pode aprovar tudo isso. Ele não vai pagar um preço político eleitoral por isso. Porque ele não foi eleito, ele não tem ninguém a prestar contas, ele não pretende se releger. Nem seria. Nem poderia. Nem poderia e nem seria. Então, ele pode fazer o que há de pior, praticar a agenda de rapinagem nacional, de destruição de direitos, que ele não paga um preço por isso. Isso é o que encanta a elite brasileira no golpe. E é por isso que eles não descartam o Temer, muito embora o Temer também seja constrangedor para eles. Bastante constrangedor, porque acaba com qualquer possibilidade de eles sustentarem o discurso dos moralistas sem moral, que sustentaram no último período. O Temer mostra a falácia que eles são e do que eles defendem. Mas eles precisam do Temer porque ele está fazendo um serviço sujo que a burguesia está soltando rojões e comemorando. Porque vai ser beneficiada, já está sendo, por esse processo de destruição dos direitos sociais no Brasil. E a gente fala da democracia, e realmente é difícil você falar de uma democracia real quando você tem uma falência da instituição política que gera, que deveria manter essa democracia funcionando. Quando a gente tem, por exemplo, um cara que é responsável pela reforma da Previdência e que ele recebeu doações de Previdência Privada. Um ministro da Saúde que recebeu doação de plano de saúde. Quer dizer, você deixa de ter uma função, qualquer possibilidade, nem que isso seja algo... Você não tem a possibilidade sequer de que o governo defenda interesses da população porque eles vão contra os interesses de quem colocou esses caras lá. E qual que é a solução? Porque a gente tem um sistema, hoje que depende disso, quando você tem um congresso, por exemplo, em que ele é através do lobby, e esse lobby hoje em dia, infelizmente, ele é feito até por muitos congressistas, não precisa nem do intermediário mais, em que você aprova leis que tiram regulamentações e possibilitam aumento de lucros de grandes corporações, que vão ter... Dona Chomsky escreveu sobre isso, que vão ter mais capital para comprar mais deputados, comprar mais eleição, porque eleição você precisa de dinheiro para... Qual que é a solução? Como é que você contorna essa falência institucional da política? São as raposas cuidando do galinheiro. Essa, digamos, agora só se tornou mais escancarada. Mas vamos combinar que essa é a essência da nova república. Esse sistema político... Não é novo. É isso. É a velha nova república. Um sistema onde o capital privado controla o poder público pelo mecanismo dos financiamentos de campanha e depois recebe como benefício favores na aprovação de leis, em contratos estatais. Isso não é nada novo. Só para o Sérgio Moro e para os fãs dele que acham que isso começou há 10 anos atrás. Isso é a essência da forma como se organiza o Estado brasileiro. Agora, cada vez mais, quando isso se escancara e quando fica evidente para o conjunto do povo que não é possível apenas por esses caminhos institucionais que eles estão viciados, fechados, é cada vez mais que nós temos que apostar na mobilização popular. Não há outra saída para o drama que nós vivemos no Brasil hoje, se não a construção de um ciclo de mobilização popular. Mobilização popular de verdade, não mobilização fake. Não aquela que é convocada ao vivo pela Globo News, vai todo mundo ver de amarelo no domingo à tarde, pronto, acabou e cumpre um papel funcional para a reprodução dessa lógica. Estou falando em mobilizar os grandes atores sociais do nosso país, mobilizar o povão das periferias, mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras, a juventude, os negros e negras, as mulheres. Essa mobilização dos maiores protagonistas sociais da mudança no país, ela é que carece. Eu acho que aqueles que são, que defendem, que são contra tudo isso que está acontecendo, que defendem um projeto de mudança, de resistência a isso, precisam apostar todas as suas fichas nessa mobilização. Mas aí a gente tem um outro problema que é o afastamento das esquerdas, eu estou falando do sistema partidário das bases sociais. Já seria um problema por si só, que você só convoca até de maneira cínica do ponto de vista da esquerda também, quando surge um aperto e todo mundo vai para a rua, por quê, né? Mas além disso, desse afastamento da base social, tem o vácuo que isso cria e quem ocupa. Eu não sei se foi você que disse recentemente, mas é um diagnóstico com o qual eu concordo muito e que me preocupa muito. Quando você tem esse vácuo na base social e ela começa a ser preenchida, por exemplo, pelas igrejas evangélicas neopetercostais. E aí elas assumem esse caráter e não é só um caráter de apoio social, é de também, você vê esse retorno na bancada evangélica. como é que você... Esse eu acho que é um dos grandes problemas que a esquerda brasileira vive. Nos últimos 20 anos, a maior parte da esquerda, não digo todo, seria injusto, mas a maior parte da esquerda deixou de fazer algo essencial, uma coisa chamada trabalho de base, que estava lá nas comunidades eclesiais de base, estava no novo sindicalismo nos anos 80, estava nos movimentos populares efervescentes que surgiram naquele período e que, inclusive, ajudaram a criar o maior partido de esquerda na América Latina. Depois seguiu outros caminhos. Mas o fato é que isso surge a quente de um processo de base, pisando no barro, dialogando com o povo, escutando a demanda das pessoas. A esquerda brasileira ali teve um momento fortíssimo de conexão com o povo, de um pacto com o povo. A partir do momento que opta pela disputa institucional como o seu grande flanco. Então, não se trata mais de dialogar com as pessoas, de ganhar mentes e corações. Trata-se de ganhar, aumentar um pouquinho a bancada, de ganhar a próxima eleição. Quando acontece isso, aí, aquelas pessoas, aquela militância que subia o morro, que se dedicava, vira assessora, começa a virar uma outra coisa. Aí tem que depois manter o mandato, tem que se releger, tem que ampliar, tem que ganhar. Esta lógica sugou as energias da esquerda brasileira nos últimos 20 anos, não só, mesmo antes dos governos petistas entrarem, não só durante esse período. É claro que nos últimos 13 anos isso se agravou. E o que ocorre com isso? Nós estamos pagando o preço hoje, porque a esquerda perdeu a capilaridade social, perdeu a capacidade de dialogar e de mobilizar a maior parte do povo e, como você mencionou, não há espaço vazio, nem na vida, nem na política. nas periferias, esse espaço que antes era ocupado pela esquerda com trabalho de base, passou a ser ocupado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, que fazem o que nós deixamos de fazer e com muita eficiência. Claro que para um outro tipo de projeto, mas o fazem. Da mesma forma, as ruas. A esquerda foi deixando de ter as ruas como seu palco de atuação principal. Ora, a direita tomou as ruas. não há espaço vazio. A lição que nós temos que aprender nesse processo é que é preciso retomar com seriedade, com energia, o trabalho de base, a conexão com o povo, o pacto que a esquerda brasileira tem que pensar não é como, lamentavelmente, alguns que não aprenderam com esse processo todo querem repactuar com esses setores até que deram um golpe, repactuar com o empresariado, repactuar com a mídia. O pacto que a esquerda tem que pensar nesse momento é um pacto com o povo. É voltar a escutar as pessoas, voltar a dialogar com as pessoas, a sentir a sua demanda e a representar essa demanda. Esse é o nosso desafio maior hoje. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar, então, no último bloco, sobre as perspectivas futuras no Brasil. do Brasil. Do Brasil. Tchau,